Joguei a beta fechada de Diablo 4 e eu acho que voltei pra um antigo vício, mano. Aliás, né, que medo pensar num negócio desse, já que da última vez eu tive que quebrar a mídia pra parar de jogar. Mas enfim, Diablo 4 é bão mesmo. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGamer. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E pra mim, né, como pra toda a galera aqui também, é muito bom te receber. Ter você aqui acompanhando os conteúdos é uma baita alegria. E por isso, né, em todo início de vídeo, a primeira coisa que eu faço é te agradecer por isso. Valeu mesmo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, sinta-se à vontade. A casa é sua também. Neste vídeo eu quero expressar um pouco do que eu vivi neste final de semana, pessoal. O que foi pra mim, né, voltar a vivenciar um negócio que aconteceu comigo há praticamente 10 anos atrás, né? Pra quem não sabe, é não. Eu não sou fã de Diablo, eu não manjo, cara, eu não manjo porcaria nenhuma do game. Mas eu tive o meu momento com ele quando saiu Diablo 3, que aliás, foi o único que eu joguei, né? Joguei e nem zerei também, pra falar a verdade, porque o vício foi tanto que quando... Cara, eu não comia, eu não trabalhava direito, eu não dormia direito, eu só queria saber do bendito Diablo 3. E pra voltar à realidade, digamos, galera, é sério, eu fiquei assustado, né? E aí eu acabei quebrando a mídia. E nunca mais, eu quebrei e nunca mais joguei, até que a Blizzard me mandou essa beta fechada de Diablo 4, né? No qual eu já tava meio assim, tipo, hum, cara, eu não posso viciar nessa bodega de novo, porque se acontecer de novo eu tô lascado, tá ligado? Bom, eu viciei. Caras, que jogo absurdo, sério. Agora que a beta fechada terminou, eu tô num sentimento, tipo, de abstinência, tá ligado? Terrível, porque bastou apenas aí um dia pra que a franquia me pegasse pelas mãos outra vez, como quem quisesse dizer, tipo, volta pra cá, moleque, você não devia ter saído daqui, não. Infelizmente, por conta dos problemas, né, em que o servidor se encontrava aí nos primeiros dias, eu só consegui jogar mesmo no domingo e na segunda, né? E foram apenas aí oito horas de gameplay, apenas oito horas de gameplay que nós jogamos no domingo, né? Depois mais três horinhas aí na segunda e tal. E nessas oito horas que nós jogamos no domingo, a gente conseguiu fechar a campanha principal disponível, que era aí do ato um, né? Cara, o ato um, eu terminei com oito horas, brother. Se cada ato do jogo ele representar esse tempo aí que a gente gastou, meu, eu fico muito feliz. Na demo a gente até conseguia ver, né, três atos ali e eu não sei, né, se mais atos vão liberar quando a gente terminar esses três, esses três, né, ou se esses três é tudo que o jogo vai oferecer como campanha principal, não sei. Todavia, galera, eu posso afirmar pra vocês que foi um início de aventura impressionante. Eu joguei no PlayStation 5 e o jogo ele tá rodando muito bem, muito fluido. Eu não tive problemas, tá, nenhum, tá, com queda de frame, bugs, desempenho, coisa desse tipo, tá? Infelizmente, eu tive feedback negativo quanto à performance do jogo no PC com os amigos que jogaram, né, nessa versão aí e disseram que não tá muito legal, não. Mas como eu não joguei, obviamente, eu não posso dar pitaco nenhum na experiência dos outros, né? Pela demo, deu pra ter aí um vislumbre do que vai ser o mapa completo do jogo. E, galera, isso é impressionante. O mapa é enorme. E só esse pedacinho que vocês estão vendo aqui liberado foi o que eu fiz na beta fechada aí em pouco mais aí de 10, 11 horas, tá ligado? Infelizmente, teve muito do que eu não consegui fazer. Eu fiz a campanha, né, apenas aí. Algumas missões secundárias que eu já adianto serem bem legais na sua maioria. Fiz algumas masmorras que, mano, nossa, são enormes e excelentes pra subir de nível. Mas alguns bosses delas, eu confesso que deu canseira demais, mano, apanhei pra caramba. E isso aí, porque, pelo menos na beta, né, o nível dessas masmorras, ela se equipara ao nível do seu personagem sempre, né? Pode ser que no jogo final não seja assim, ou em Todo Diablo foi assim, não sei. Mas vale comentar, né, que o nível segue, então por isso a gente apanha um pouquinho. É um desafio, né, que o jogo te dá. E eu achei bem bacana, bem desafiador e legal. Teve chefe de mundo aberto, mas infelizmente eu não pude lutar contra ele por conta dos horários específicos, né, em que esses bosses aí apareciam e tal. Mas em vídeos a gente viu a galera jogando, né, pela internet e tal. O quão legal eles são. E certamente esses eventos, eles vão acontecer durante a vida inteira do jogo. Que, por sua vez, aí vai durar um bocado também, eu acredito, né? Eu testei um pouco de cada mecânica do jogo, né, como craftar, reciclar, melhorar os itens, restaurar, trocar as aparências, comprar, vender, lapidar joias, acoplar atributos aos itens. Mas, cara, eu tenho certeza que tem ainda uma porrada de coisa que tava disponível e que eu não fiz. A beta, galera, repito, ela é extremamente grande e vocês vão jogar agora, né, a beta aberta e tal e vocês vão ver que eu não tô mentindo, mano. Ó, dica, tenta começar a sua participação nessa beta aberta já no primeiro dia, meu, porque vai ter muito o que fazer. Na última beta, né, o nível máximo era o 25, eu cheguei ali no 24, mas repito, eu não fiz muita coisa, eu não explorei muitos lugares. Um dia e meio, que foi, né, o tempo que eu joguei, aí não deu pra limpar tudo ou mesmo conhecer tudo, tá? Eu espero que não seja do jeito que eu vou falar agora, mas infelizmente eu acho que no dia 24 os servidores vão estar um caos. Mas tenta, mano, tenta, tenta começar a jogar já desde o primeiro dia, como são só 3 dias, né, 24, 25 e 26, tenta aproveitar o máximo possível. Nessa beta fechada, nós tínhamos as classes Bárbaro, Mago e Renegado. Eu fui de Bárbaro, porque nesse tipo de jogo eu sempre curti, né, jogar com personagens porradeiro, tal, que chega perto e desce a lenha aí no mili e tal. E eu confesso pra vocês que se não tiver outra classe parecida com essa, sei lá, tipo um paladino ou alguma coisa assim, eu definitivamente já achei a minha primeira classe pro jogo final, mano. Nós vai de Bárbaro até o fim, eu achei muito parrudo, achei os golpes muito legais, né, e nem precisei avançar muito na árvore de habilidade, eu escolhi umas 2, 3 ali, fui só upando elas e fui embora, mano, achei muito legal. No próximo dia 24, né, como eu falei pra vocês, a gente vai ter essa beta nova e também duas novas classes que estavam ali na tela inicial pra seleção, mas que a gente não tinha como testar. Necromante e Druida. Se essa beta, a nova agora, né, a beta aberta, ela levar a progressão do que eu fiz na anterior, na fechada, eu vou manter o meu Bárbaro, tentar upar ele o máximo que eu conseguir e tal, mas se a gente tiver que começar do zero, provavelmente eu vá de Necromante pra testar, eu acho bizarra, no bom sentido, essa classe, e acho que deve tá bem legal aqui pelos gameplays que a gente viu nos sites oficial ali e tal, né. No geral, pessoal, o jogo, ele tá muito bonito, principalmente a ambientação que dá um show aqui. Não importa o ambiente, né, que você vai estar, mano, se ele é interno ou ambiente externo, dia ou noite, ar livre ou caverna, tudo é muito bonito e somada aí a potência da trilha sonora, fica tudo mais redondinho. Cara, é legal demais. Eu acho que esse é um forte candidato, né, a disputar o GOT2023, sim! E, pô, Calil, só pela beta, mano, só pela beta eu já sinto isso, porque embora seja bem nichado, eu sei, né, que ele é, tá muito fora da caixinha, positivamente falando, tá? Eu, realmente, galera, eu acredito que esse jogo, ele vá, sim, disputar o... Eu ia falar a liderança, disputar o GOT2023. Você começa, mano, e não quer mais parar, só pra... Mano, você só para quando o sono te pega ou mesmo quando aí, quando você tá com fome, né? Porque se não for isso, a vontade de continuar jogando, ela só aumenta conforme você vai progredindo, melhorando e avançando no jogo. Se essa beta for um reflexo do que a gente vai ter no game final, meus amigos, pensa num Liu Feliz. Eu tô muito feliz. O único problema desse jogo, né, e vamos ser bem honestos aqui, é, sim, o seu preço, tá? Diablo 4, ele tá custando na PSN hoje aí R$349,90 a versão base do jogo. R$449,00 a versão Deluxe, que vem com alguns mimos e tal. E R$499,00 a versão Ultimate, que vem aí com os mimos dos mimos, saca? No PC, os valores são iguais. Então, antes de qualquer coisa, sim, o valor de Diablo 4 tá caro, sim. Mas eu não falo só do Diablo 4, né? Mas sim de todos os jogos, cara. Tudo tá caro. Jogo... Jogo nenhum, desculpa. Jogo nenhum, né, em sua versão base, vale R$350,00, seja ele qual for, tá? Eu não vou entrar em detalhes como valor do dólar, taxa, imposto, motivo por que é R$350,00 e tal, nada disso. Mas o que importa é que o valor final tá saindo R$350,00, né? Uma versão base. E isso, pra mim, é caro. Beleza? Tá claro? Tranquilo. Bom, agora vamos analisar a questão de que R$350,00 acabou se tornando já o valor base pra praticamente qualquer jogo de PlayStation 5, por exemplo, né? Não importa se o jogo tem 8 horas ou se ele tem 1.000 horas de gameplay, o valor base é o mesmo. Sendo assim, pessoal, olhando por esse ângulo, se você for gastar R$350,00 em algum título, né? Que seja aí, sei lá, mano, que vai render algumas horas e tal, mano, é melhor que você gaste R$350,00 num game que recompensa você, né? Pelo menos nessa questão de gameplay, né? Que faça você ter o sentimento de, pô, eu investi legal porque já faz, sei lá, mano, 6 meses, 10 meses, 2 anos que eu tô jogando o jogo, o jogo não acaba. Digamos assim, tô certo ou tô errado? Pode comentar, não tem problema, é opinião, tá? Se Diablo 4 tiver o mesmo tempo de suporte e novidades aí que o seu jogo anterior, né? E a gente tá falando aqui de mais de 10 anos de conteúdo, atualizações e, obviamente, gameplay, mano, é uma boa pedida, saca? Eu, como eu não sou fã, eu não acompanho nada, eu nem sabia, mas na live, né? Um maninho comentou que ele joga Diablo 3 desde que o jogo lançou, cara, e que até hoje ele não parou. É, o bagulho é do capeta mesmo, mano, vicia, né? E tem conteúdo pra manter a galera ali, né? Ele comentou até que a próxima atualização do jogo, ela já tem até data marcada, velho. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas, cara, ele comentou que o bagulho tá vivo até hoje. É um absurdo! Cara, é um absurdo! Eu acho que agora ele vai começar a morrer ou perder conteúdo com o lançamento do 4. Agora, imagina que esse novo jogo, esse 4, ele tem aí 10, 11, 12 anos de suporte com gente jogando. Valeu a pena aqueles 350 reais? É isso que a gente tem que pôr na balança. Você é um fã que vai continuar jogando, porque tem isso também, né? Se você pensa em comprar o game só pra jogar a campanha base, mano, não vale. Não vale, entendeu? É como eu falei. Você pagar 350 reais num game que você vai jogar ali, algumas horas, desinstalar, não vale esse valor. Mas vale uma promoção e pagar muito mais barato, até numa versão mais robusta, não é verdade? Agora, se você é fãzaço de Diablo, pô, Calil, eu tenho uma grana aqui, mas só pra comprar, sei lá, uns dois jogos no ano, eu sou muito fã de Diablo. Cara, vai sem medo, né? Porque você sabe que é um jogo que provavelmente vai ter um suporte gigantesco por muitos anos. E é bem possível que daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, o Diablo 4 esteja vivo com gente jogando, com conteúdo e atualizações. Mas, então, repito, valeu a pena, você que é fã, gastar aquele 350 lá atrás, 5 anos atrás e tá jogando o game até hoje? Repito, é isso que tem que pôr na balança, tá? É eu, Calil, não sei se eu vou receber o game, tá? Eu não sei se a Blizzard vai mandar pra gente. Ela mandou a demonstração, mas não sei se vai mandar o jogo final, né? A gente nunca sabe, essa é a verdade. Nós que produzimos conteúdo, a gente só sabe ali próximo do lançamento, mesmo ali. Mas se eles não mandarem, pela experiência ultra positiva que eu tive na demo, eu, Calil, eu vou comprar esse game pra trabalhar em cima dele. Ou seja, eu vou trabalhar com vocês aqui no canal, fazendo lives, vídeos, dicas, atualizações, montando build, entendendo, né? Aprendendo a conhecer esse universo que eu acho magnífico, mas que eu nunca caí de cabeça neles, como eu falei pra vocês. Deixei de jogar lá no 3 porque tava tirando meu sono, saca? E nunca mais voltei. E talvez agora eu volte pra valer. Então, pra trabalhar, pra mim é super viável voltar e ter aí um jogo pra, meu, trabalhar nele 5 anos, 6 anos, não sei, entendeu? Você, como jogador, vale a pena? Você é fã? Você curte pra caramba ou não? Calil, eu vi suas lives, eu gostei, achei interessante. Pô, compro? Não, cara, espera um pouquinho, né? Se você nunca jogou, se você só viu na live, achou interessante, agora que vai sair a nova, a beta aberta, joga, joga, joga. Se você gostar a ponto de acordar pensando no jogo e dormir pensando no jogo, talvez valha a pena pra você. O melhor cenário de todos é esperar meses após o lançamento, pra como eu falei agora há pouco, né? Você tá comprando aí até a versão Ultimate com o valor até mais baixo que a Standard tá hoje. Por que é isso que acontece, né? Daqui um ano, daqui dois anos, mano, você vai comprar o Ultimate lá por 200 contos, 150 contos, até menos, talvez. Entendeu? Não sei. Pode ser, por que não, né? Então, não sei, cara. No final, a pergunta que eu deixo, depois de tudo isso que eu falei, né? É se pra você é interessante gastar 350 reais nesse game e agora no lançamento, tá? Repito. Coloque na balança tempo de gameplay, coloca na balança sua disponibilidade, coloca na balança valores, obviamente, acima de tudo. E aí você avalia, pô, mano, vou jogar a campanha e vou parar? Pô, gostei demais dessa beta aberta que eu vou jogar enquanto tiver vida o jogo? É isso, galera. Pra mim, cara, eu espero de coração, de verdade, que esse game, cara, ele traga boas experiências pra todo mundo, independente do momento em que você vá jogar, tá? E antes, né, que alguém venha aqui colocar comentários pensando coisa errada, galera, eu não tô defendendo o preço, tá? Eu reitero aqui que o preço de 350 reais é caro pra todo e qualquer jogo, mas se for gastar em algum game esse valor, que seja um game que vá te recompensar com horas infinitas de gameplay. É isso. Galera, uma boa beta aberta no próximo dia 24, aproveitem e depois disso a gente volta a conversar aqui, tá bom? Beijo no seu coração, sucesso, se você discordou de alguma coisa, não tem problema nenhum, comenta aqui, tá tudo bem, tá? E vamos seguindo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.